Então, o tema que a gente vai falar um pouco é com relação à escolha das gemas. As melhores gemas vão depender de variedade para variedade. Cada variedade tem as suas peculiaridades. Então, a escolha de uma gema ou a qualidade de uma gema não é somente na hora de você examinar e olhar. E sim, é o cuidado que a pessoa tem, a pessoa procurou. Como ele cuidou do solo, que nutrientes colocou, que as pulverizações que ele fez, para que, depois de dois anos, o resultado final é em torno de dois anos, é que vamos ter uma gema de qualidade, completa, com todos os nutrientes. Eu estou achando, pelo que eu estou vendo, que as melhores gemas, é da sétima gema em diante, até a décima segunda ou até a décima quinta. Eu tenho notado que as gemas estão bem mais melhores formadas, e essas é que são as gemas ideais para fazer enxertia. Eu acho que, basicamente, é isso que... E o sucesso depende sempre da escolha da... Depende de como cuidou. Porque ali fica guardado o hormônio, nutrientes e tudo mais. Ali vai ter todos... É o DNA da planta. Então, para ela ter todos os nutrientes, ela vai ter que ser bem nutrida. E essa nutrição implica em você diversificar todos... De todas as formas, da melhor forma possível, colocar o fósforo, o potássio. Na verdade, eu acho que o ideal seria usar o pó de rocha. Porque você vai precisar até de 60 e tantos nutrientes. Porque os micronutrientes, eles são importantíssimos, porque eles vão fazer as gemas, vão trabalhar as gemas para os macros. Então, você tem que ter os micros. E para você ter os micros, eu acho que o mais adequado é o pó de rocha. Não conheço outra coisa melhor. Eu acho que é isso. Mas nós vamos melhorar esse tema. É um tema que a gente precisa evoluir. Assim como a gente evoluiu também no pó de rocha. A gente, no começo, há cinco anos atrás, a gente pegava uma marreta e quebrava a pedra. Depois nós fomos lá para a marmoraria. Mas aí não deu bom resultado. E fomos indo, pesquisando, até chegar... E uma outra coisa. Às vezes, né, vai, parece que se você... As pessoas querem fazer muitos enxertos. Às vezes, de repente, é fazer um bem caprichado e manter aquilo, né? Depende da confiança no taco. Que nem o Anésio. O Anésio, a taxa de acerto dele é muito alta. É quase... Então, para testar ainda vale fazer até com um pouquinho mais magro, se não conseguir a... Mas então, ele conseguiu um bom nível de acerto, porque as gemas que ele pegou foram da minha casa. Então, as gemas estavam bem. Agora, você muita vez, você pega uma gema, você aprende a fazer uma enxertia, tudo, faz tudo direitinho. Porém, o material que você pegou, já está... A gema está morta. Por alguma razão, ela não... Ela não está bem. Você vai fazer um enxerto, você vai... Você não sabe onde foi que você errou. E é exatamente o que foi na escolha da gema. Legal. O material, agulenta mais, o material. Isso é, porra. Mas se você tiver no meio, eu use essa parte aqui. Também. Você corta... Cada um tem até a manha, com a mão. Tem jeito que você tem a gema. Entendeu? Pode ser assim. Enxerto. Nove de cento. O alho está do cheiro. Ah, aí. Certo. Então, se saiu aqui, está desse jeito. Aí você coloca o suculho. No caso, eu tenho uma... Ah, tá. Ah. É, sempre que vai sim. Vamos fazer uma agência. Vamos começar, né? Chef de vez é o seguinte, pega aqui, olha. Ah, eu vou lá embaixo. No meio, em todos nós, né? E ela já vem... Aí saiu de borbulha. Abra uma janela, tá vendo? Você fez um corte chanfrado. Isso. Beleza. Aí você pega... Pega a gema aqui, olha. Você tá pegando o de exemplo na mesma forma. De exemplo, é isso aqui, olha. Faz o mesmo corte pra baixo, tá vendo? E aqui em cima também, olha. E aqui em cima também, olha. A gema aqui também. No caso, vai aqui onde que fez o corte, né? Olha. Encaixa. É assim. Então, pega areia. Pega um pouquinho qualquer. Areia. Põe ele na areia. Põe areia até aqui. Eu fiz um assim que o rapaz me ensinou. Aqui, olha. Mas deu certinho, rapaz. Encaixou perfeito. Caramba, né? E aí você fez o encaixe. É. Tá vendo? Isso também é a época do ano, agora quando tá verde, né? Melhor época, né? Aí, cadê o rapaz? Silvio, é só uva que dá pra fazer esse enxerto? Oi? Só uva que dá pra fazer esse enxerto? Cruzeiro também. Cruzeiro também? Também. Pesco também dá, ou Silvio? Pesco também. Dizem que pesco é melhor assim, né? Que o tronco do pesco é oco, né? Aham. E figueira? Fica? Figo? Também, também. Qual areia das plantas, né? Ah, eu pergunto porque outro dia a gente tava com galho e a gente não sabia o que fazer. Pesco, ele plantou e não nasceu. É, tem um jeito, né? Foi eu e o Nelson. Tem que ser curtinho. Hã? Tem que ser curtinho. Pézinho? É, o figo tem que ser curtinho. Ah, é? Pode? Tô gravando. Fala com o Fazio, que tá debaixo da árvore ali, ó. Vamos lá. Aí. Então aí só colocou a fita, né? A fita... Veda-rosca. 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 E precisa fazer uma estufinha, alguma coisa? Não, não, não. É só isso? Chegou? Pronto. Aí ele vai começar a brotar aqui? Isso. Normal. Normal. Tá? Mas brota com galho sobrando na ponta ou bem no meio? É, vai colocando. Tem gente que quer colocar mais variedade, coloca no meio. Tá? Ah, e você põe na linha de condução, então. Que aí vai virar um galho de condução. Aí vai virar uma Niaga Branca, Vitória... Vai colocar mais isso, né? Tá certo. Eu vi uma... Eu vi um carro, entendeu? Você não manda. Não, não. Vai, bem comprido. Sei que você é uma parte que faz a fita, mas... Não, não. Não, não. Fiz assim um pé de mão. Tinha vários tipos. Tinha muito galho. Tá, querendo? Tô deixando as bebeiras precisarem de brincar. Eu vi lá. Tinha uma vez. Depois que ele tá lá... Isso vai enrolar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê-lo, você tem? Não. Você consegue um quarto de enxergo pra mim? Vai, vai. Você consegue um quarto de enxergo? Hã? Não, então. Pode ser que as pessoas tenham. Depende do calibre que você tem lá. Fora. Você tem um pé lá que não dá de jeito nenhum. Aí eu queria fazer um... Tem que levar desse. Se não, mas se não tiver muito nenhum... Porque o quarto de enxergo tá aqui. O meu lado tá mais ou menos assim. Não deveria pegar porque... Essa verde tem que ser liquidificado. Os que eu plantava é tudo pretinho assim. Nasceu tudo. Se pegar, você manter bem cuidado... Olha aqui, olha que bonitinho que tá, não? Pode ser que pegue. Pode ser, não? Pode ser, não. Mas é... Mas as que eu plantei... Tava tudo pretinho assim, as varetas... Pegou tudo. Aí tava bonitinho. Sim. Esse é o quarto de enxergo, né? Qual o quarto de enxergo é esse aí? O que ele fez? O que ele fez? Não. O saco tá aqui naquele, na minha sacola... Deve tá tudo aí! Vai lá, vai lá! O que ele fez? Começou já! Tá gravando na gente. Veja! 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 . . . . . . . . Obrigada. Aqui, como vocês podem ver, tem uma gema bem feita. Esse é um bom material. Vou procurar. Outro aqui também, gema boa, gema boa, gema boa, gemas boas. Vou pegar um que não tem uma gema feia para saber a diferença. Estão todas boas, viu? Lá ele já procurou as corretas. Não tem nenhuma. Essa daqui, vendo? Nesse caso, a gente vai ver a diferença. Ruim, boa. Porque ela não tem formação. Aqui você consegue enxergar ela bem viva, bem clara. Aqui você não vê, essa daqui está seca. Então esse é o material. Exatamente. Agora vamos lá. Vou pegar uma com gominha um pouco mais alto. Vou aproveitar mais uma com gominha. Fazendo de conta, isso daqui é a rama que veio. Ela está lá na ponta, certo? O material tem a grossura de um lápis, né? Então ela é própria. Tem que encontrar um outro material de outra videira, de ponta também, com a mesma espessura. Ao contrário do enxertilha do mês de julho e agosto, que não precisa coincidir lado com lado, a verde precisa. Tá? Então vamos lá. Esse de cá, vamos cortar ela com o espaço que vai fazer a fenda, tá? E agora vamos atrás de uma que seja igual, né? Esta... 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 A Wonder... É... Sim, estara mais próximo a ponta. Não a ponta. É. Os três dedos. Abaixo da gema. Certo? E agora vamos escolher. Eu vou escolher o meu canivetinho. Eu! Particularidade, tá? Eu gosto fazer um corte na lateral da gema, tá? Eu não gosto fazer. Mas nada impede. Porque ai quem não vai mandar é a natureza, viu? O sistema de corte segurar, eu utilizo esse sistema aqui, para fora, quando é vegetativo, quer dizer, não corre o risco de passar na barriga, né, e se cortar, e ele ao mesmo tempo que controla a profundidade que vai ficando o corte. Segundo. O que não pode deixar ondulação, viu, o corte tem que ficar retinho, lisinho, tanto de um lado como do outro. Por isso a ferramenta tem que ser extremamente afiada. Exatamente. O estilete funciona bem com lâmina nova? Funciona, funciona, funciona. O ideal, para ver, não é tão importante, se a lâmina é mole ou é rígida, tá? Quando a enxertinha, a de junho, o importante é que seja bem rígida, porque ela não entorta e te corta a mão, tá? Mas a verde é mais macia, então te permite fazer isso. Esse material a gente deixa, ó, segura. Não precisa não, eu uso esse sistema aqui. Segura com a mão, aí tá aqui na rama, que você não pode tocar nessa parte que foi cortada, tá? Agora vamos fazer o quê? O enxerto, tem que ser mais ou menos a mesma proporcionalidade que você fez de corte, tá? Vai ser a feda também. Eu faço sempre que ela tem um lado, tá vendo que é mais achatado do que o outro, tá? Eu costumo fazer esse corte nessa forma. Aqui, ó. O verso do achatado. O verso do achatado, exatamente. O verso do achatado. O verso do achatado. E vamos ver se deu o certinho, né, lado com lado. Deixando, como nós fazemos na do meio de junho, essa aqui ainda ficou menor, ó. Aí, tá vendo, ó. Ela não coincidiu lado com lado. Essa aqui ainda estava um pouco mais fina do que a outra. Tá vendo? O importante é que, na verdade, vamos pegar uma ou outra que seja um pouco mais grossa para ficar lado com lado. Deixando esse espacinho para fora, tá? E agora, vamos ao quê? Quanto faz? Vamos escolher essa daqui, que é o material. Essa daí, como está mais fininha, provavelmente vai dar erro, né? Essa dá. Essa daqui não vai servir. A gente vai pegar um outro. Isso é exatamente. Exatamente da mesma grossura. Tá vendo que essa? Se chegar aqui, compare essa assim. Deixando aqui para cima. Olhando também a gema, para onde ela está apontando. Como disse o Sérgio, tem que estar olhando para o céu. A gema para o céu, não vamos colocar ela ao contrário, porque ela não pega, tá? Então, vamos lá. E acima da gema, deixa a planta da gema para me secar. Olha, os dois dedos, tá? Acima já é o suficiente, tá? Sem falar que o ideal é você envolver toda a planta. Até o final dele, aqui em cima, tá? E esse, tudo certo? Tanto do lado, como do outro, bem igualzinho. Alfredo, para só um pouquinho aí. Explica o que você está falando. O que tem que bater lado com lado no cheito verde? Sobrou de um lado, tanto do porto enxerto, como da enxertia, está com casca com casca. Tá vendo? E aquele espacinho também sobrou, né? Agora nós vamos fazer o que? O fechamento dela. É, o ruim que eu não tenho tanta prática assim. Essa fita aí já é o suficiente, não precisa ser que ela... Não, essa daqui é o suficiente, mas pode fazer com barbante, só que não pode apertar muito. É uma leve pressãozinha, depois enrola com plástico também, porque o barbante, ele vai retirar exatamente, né? E aqui, pode cobrir a gema, pode, tá? Ou se quiser, pode deixar ela de fora. Esse você usa o saquinho lá para cobrir depois do último. Mas aqui a gente geralmente compra em cima. Quando ela crescer um pouquinho, deixa ela conseguir grata. Não é aí que ela vai brotar? Não vai atrapalhar ela a brotar? Quando ela começar a crescer, ela vai forçar um pouquinho, você vai, depois de duas semanas, você vai fazer um cortezinho aqui para poder, ela crescer o remonte. Pronto. E assim, está pronta a enxertinha. Muito. 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 É, mas tá de tudo para passar para a bunda. Para fazer calmo. Para fazer cola. Aí você vai enrolando aqui. Quando aqui, como aqui é, assim, está verde, não pode colocar o barbante, fica bem apertado, né? Coloca assim, ó. E quando está no inverno, também pode fazer essa fita? Tem que amarrar? Tem que ser amarrado. Tem que ser amarrado. Isso aí pode ser só o lado, encostar? Certo mesmo, o tamanho... Você não precisa fazer até embaixo, não precisa fazer até embaixo. Não precisa ser os dois, não é? Pronto, mais fácil, né? Se enrolar, enrolar antes e colocar. Colocar depois, enrolar, fica difícil. E aí não precisa fazer até embaixo? Não, tem tampar. Pode ser também, pode ser também. Pessoal, só manter um pouquinho de silêncio, porque eu estou transmitindo aqui, senão o pessoal que está do outro lado não consegue ouvir direito. Vai colocar o soquinho aqui? É muito saco de geladinho. Vai ter que barrar, né? Tem araminho ai? Lassar o teplão em cima ele não segura? O teplão não segura? Só que quer ver se você dá uma olhada Tem que abrir pra dar uma olhada Então se ele pega assim com araminho fica mais fácil Aqui E abre pra ver E é preciso furar o saquinho ou não? Então Aqui na minha mãe Não tem problema Só quando crescer Começa a abrir um pouquinho você corta Um pontinho Quando tiver grande mesmo Você corta tudo, deixa assim Quando tiver Formate é um groto Aí tira a noite A tarde pra noite Pra acostumar com ser dentro da noite E de manhã você pegar Agora se tiver Tira a água do meio dia E saca tudo Deixa o problema Tem que ir aclimatando ele Aclimatando Gente aqui todo mundo entendeu? E se acumular água aqui em baixo? Não faz furinha Mas esse tempo aqui não é muito Me ensina o que acontece Silvio, bota o povo tudo pra fazer pra ver se vocês aprenderam Quem trouxe estilete, trouxe material? Eu fiz isso, brotaram Então Olha Mesma vitola Aqui eu não Vamos fazer a abertura aqui no meio Cuidado que a ferramenta é perigosa Né Que é sempre um E cuidado aqui gente Ó Pra não inverter ó Não pode inverter Inverter ou perdeu o trabalho Eu particularmente Eu costumo usar essa linha aqui ó Pra fazer a cava Eu faço a cava na lateral Por quê? Aqui tem mais seiva Na direção do olho Então eu faço na lateral Vamos lá Vamos lá Vou fazer essa cava pequena Né Né A A Vou pegar aqui uma outra É As pessoas podem fazer em qualquer posição Eu escolho Pra mim trabalhar Manter a linha da gema A linha mais comprida É Intacta É Não fazer o corte aqui Eu vou fazer aqui na lateral Pra que? Pra Gema ficar com a seiva Pega a seiva mais na direção da gema Então vamos lá Uma pergunta aqui Foi feita Passar uma fita antes ou seria melhor? Antes de colocar? Seria Funciona também Passar uma fita aqui Não movimenta Inicial Não mas eu uso um outro jeitinho aqui Que é diferente Eu vou fazer o diferente primeiro Então Faz os dois Aí Depois eu explico Eu explico Ele tem a fita? É Depois Mas o meu eu faço Eu tenho que vocês façam perguntas e questionam É Pode questionar Eu faço aqui o mesmo 100% econômico 100% É Por exemplo Eu não compro fitinha Eu faço a fitinha Né Olha Vamos lá Economicamente falando Ficó É top Acertou Tá vendo? Aqui ó Na direção da gema Você vai ter uma maior pegação Então vamos lá Fala uma pergunta Fala uma pergunta Quando você fez a linha Não é? Sim E o cerne Seria essa Isso Branquinho Ele não precisa ser necessariamente todo Não É só a ponta Só a ponta Mas tem que ter Tem que ter Porque você tem que deixar fino aqui Pra unir melhor Aqui O papímetro Aqui Ah eu também tem Aqui A sequência A sequência Da gema Ela não necessariamente acompanha as de baixo Ou ela pode ser de baixo Não Não As gemas são diferentes Eu escolho a primeira Eu escolho a primeira Se eu for fazer com duas Eu escolho a primeira Então Eu vou lá inserir No Cavalo Ó Ó Aqui Bem certinho Ó Aqui ó Eu Faço aqui Um negócio Aqui você vê Eu medi certinho Tamanho igual Mas na realidade Quando você vai fechar Deu menor Eu faço aqui uma abertura Essa aqui Eu faço aqui uma abertura Ó Faço uma pequena abertura aqui Né? 7 mil Ó Pra tentar melhorar aqui Trazer a casca É E ó O Neve Oi Tem um macete Que se você coloque Fizer um corte Até o fuma Um pouco mais fuma Ele Ele assenta melhor Na hora de você Sim Porque Ele fica Muito junto com a Cunha Ele É Aqui vai No caso É aqui Tava curto Eu vou fazer um maior Então Que aí vai ficar melhor Nesse sentido aí Que você Acabou de falar Eu vou fazer com o outro Eu vou fazer com o outro Eu vou fazer com o maior Além de estar mais macio Eu vou fazer com o maior Ele fica mais flexível É E pressiona mais claro Sim Eu vou fazer um maior Não Não Eu entendi o que você quer dizer Eu vou fazer mais comprido Ó Maior Ó Seguir a mesma linha Tem mais câmbio É Tem mais câmbio Vou fazer ele maior É que pra O pessoal Aprender É melhor também Ele fazer ele maior Que aí Depois fala pro pessoal Que também tem esse aqui Ó Ah tá Só mostrar pra Esse cidadão aí Eu trouxe Ah trouxe Podemos usar pra mostrar pro pessoal Que Outra forma É Ó Ó Ferramenta bem afiadinha Como diz Sérgio E vai aí E E tem Tem restrição de idade do cavalo Pode ser no primeiro ano Pode fazer Eu fiz O meu tem um ano e oito meses Eu tenho 15 variedades Nesse um ano e oito meses E já produzindo Já produzindo Já produzindo Já produzindo Já colhi Vênus Sim E agora vou colher É Vitória Nos próximos Dias Olha aqui Fiz maior Vai aí Ó Esse foi até melhor Ó Aí vou abrir Mais Esse Eu acho importantíssimo Esse É Porque como Não pega nada Você ir mais fundo Pode ir até lá Não tem nada a ver Não precisa fazer Exatamente Certo É Justo Você vê que Se você fizer Agora aqui tá Tá vendo que ele não tá pressionado Não tá Não tá Não tá Essa é pra fora Entendeu Quando fechar tua fita Sim Agora eu uso um negócio diferente aqui Então vamos ver Eu vou fazer Eu vou fazer o diferente Como eu tenho pouco material Eu uso essa fita aqui Que é a alta fusão Mostra Não colocar dentro A fita alta fusão Como eu tenho uma videira só Eu posso pôr isso aqui Que pra mim ainda não fica caro Quanto que custa mais ou menos Olha eu não tenho noção Mas é um pouquinho mais caro Onde é que compra ela Isso aqui É Se encontra em casa de material de construção Alta fusão Alta fusão É um pouquinho mais caro Pra quem tem uma videira só Tudo bem Mas pra quem tem um monte Não é viável É melhor fazer o fordão Entendeu Uma coisa que falta a gostar É É O pessoal pensa Que tem que ficar totalmente Não gostado Não Então explica Que não é É pra ficar de fora assim Sim Essa falha aqui ó É obrigatória Deixar Pra Pra ela fazer o colamento Aqui vai sair o Líquido E vai fechar isso aqui Então você nunca pode Pôr ele Até em cima Até onde você cortou É Você tem que deixar aqui Um meio centímetro No mínimo Então O diferente Que eu vou fazer aqui Pra vocês entenderem Isso aqui é uma fita de alta fusão Que você pode fazer com barbante Ou pode fazer com plástico Tá Eu vou estar utilizando isso aqui Olha Olha Eu acho que é um resultado excelente Que eu faço Pressiona bem É E ele pressiona muito bem A fita é flexível É Ela é flexível É que nem o plastiquinho lá Que vocês Compraram Ó Não precisa Nem prático Olha aqui Vem aqui ó Vou Pedar Todinho Ó Ó Vou dar uma segunda volta E vou gastar ele todo Aqui já deu Alta fusão É Pra quem A fita que o colega mostrou aí Eu não uso a fita Eu faço minhas fitinhas Né Eu mesmo faço minhas fitinhas Eu mesmo faço minhas fitinhas Que é Negócio econômico A gente tá falando coisa barato Não é Agora Agora pra quem tem aí muita videira Eu não sei se vai ser É Exatamente Quem pode Pode Gastar um pouco mais Olha Aqui eu começo A enrolar Aqui Pra dar a sequência do fechamento Pra virar a estufinha Né Ó Ela pegar aí Se uma não der Você faz duas Que isso aqui economicamente falando É barato Opa Economicamente falando Isso aqui é barato Chegando aqui Eu faço uma nova abertura aqui ó Que não deu Aí 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 Não Isso aqui eu não uso barbante Com essa fita que você falou É Com essa fita Não precisa Não é necessário É Pra eliminar o barbante É Pra eliminar o barbante Porque depois Já aconteceu comigo Eu tô lá no meu pé Bonito Viçoso Com duas galhas Aí eu vejo lá Que tá tudo sufocado Com dó Eu vou lá tirar o barbante O que que acontece O que que acontece Aconteceu comigo Destaca o broto Aí eu falei assim Putz Só por causa do barbante Porque eu tava sufocado Eu fui tirar Perdi o enxerto Já aconteceu duas vezes comigo Não só uma Ai então Com essa fita aqui não sufoca Porque ela vai inchando Ela é flexível Quando o cavalo engordar E o manso engordar Ele é flexível Vai chegar uma hora Quatro, cinco meses Ele vai estourar E ele mesmo sai por si só De barbante já não Só essa fita flexível Tive a impressão Que ela já é suficiente Não sim Mas acontece Que aqui você tem que fazer a estufinha Então você tem que fazer a estufa Ela não mantém a umidade Ela só faz a pegação A amarração Né Então vamos continuar aqui É Não Ainda vou chegar lá ainda Chegando no saquinho Isso aí é só acabar Ainda vou chegar lá ainda Só amarração Só uma dúvida Nessa fita Qual a diferença De a fita isolante comum 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 Porque a fita isolante comum Ela Ela não tem a flexibilidade Que essa tem Ela tem muita cola Ela tem cola Essa aqui não tem cola Ela não tem nada Nada de borracha Nada químico Mas o Veda Rosca só Eu também trouxe o Veda Rosca também Eu também trouxe pra fazer alguma coisa com o Veda Rosca Mas pra isso aí o Veda Rosca já não é bom né Funciona também Funciona Funciona também Então eu Esse aqui é um diferente Por isso que eu fiz primeiro Esse daí é só Exatamente Tá expulso É Ó Deu o acabamento Ó Vamos fazer aqui ó Quase pronto É um artesanato né Olhinho pra fora Ó Cuidar com o olhinho pra fora Agora vamos a onde? Vamos ao famoso saquinho Saquinho do sorvete Eu uso um saquinho generoso gente Exatamente Eu gosto do saquinho maior Pra não ficar Deixar o O broto Sufocado lá Preso Apertado demais Apertado Até mesmo porque na hora de remover né né Exatamente Você acaba quebrando na hora da remoção Perdoa bonito Exatamente Exatamente Você compra mil por Olha aqui ó O material eu tenho Mas só uso pra amarrar embaixo Só uso pra amarrar embaixo Olha Eu nunca amarro aqui Sempre pra baixo Porque se escorrer água A água vem pra cá e desce Ó Uma volta aqui Não precisa de amarrar muito forte Não precisa apertar Porque o cavalo cresce Aí quantos dias? Ele fica rocha Olha Olha Eu tenho observado nas minhas Aqui no máximo Três semanas Três semanas? É Pode tirar ele Não Deixa aí Ele vai começar a brotar A hora que ele já tiver com duas, três folhinhas Você vai lá e olha Abre É gradativo Gradativo Abre aqui uma pontinha Ele precisa limitar Senão ele sente com que Exatamente Você pode dar um furinho nele pra sair água Olha aqui Eu não dou porque ele já fica frouxo Eu já dou aéreo Aéreo Então aéreo também Precisa proteger do sol também? Olha E geralmente isso aqui é no sol É no sol Não tem como proteger Vai virar uma estufa Né? E não tem como proteger A não ser que se você fizer um enxerto De mesa Aí você põe na sombra Porque ele não aguenta Ele é mais frágil Porque o cavalo 572 Ele é um cavalo vigoroso Né? Ele é muito vigoroso O meu lá tem um ano e sete meses Um ano e oito meses Que eu ganhei do vaiê Né? E eu já tenho quinze variedades lá Né? Tudo feito no enxerto verde Não, pera lá O que você fez aí Tem gente que tá do outro lado aqui Que tá tendo tontura Mas não demora dez anos pra ter uva? Não Dez anos não Se você ver os vídeos do Sérgio E observar o que ele tá falando Você vai ver que Em um ano e meio você vai ter uva Na sua casa O importante é pegar o material adulto É, pegar o material certo Material bom E observar o que ele tá falando Porque as vezes a pessoa observa Mas chega em casa e não entendeu Você tem que observar Eu queria uma dúvida Você acumula água aqui Essa água Você colocou essa aqui Aí agora aqui o jornal Coloca o jornal Tá, pera Deixa eu responder a atenção Aqui a atenção É... Não acumula porque eu não deixo apertado Assim Assim A pessoa aperta um pouquinho a mais Aí sim Aí você vem e faz uma aberturinha aqui Era isso que eu tava querendo saber também Uma aberturinha pequenininha Você quer tirar Não quer ficar com dúvida Então você faz a aberturinha O jornal eu não uso Os que eu fiz com o jornal não funcionou Você deixa isso assim Então eu deixo assim No mesmo saquinho plástico Botou o jornal em cima No mesmo saquinho Não, não coloca Mas você sabe porque que não funcionou? Acredito eu, o Sérgio tá aí Ele pode até tirar essa dúvida Cadê? Ele tava aqui agora Ele já foi... Toda matéria verde precisa fazer fotossíntese Sim Se você cobre com o jornal Você vai criar uma barreira Correto Não tem fotossíntese Mas e o seco Pra umedecer Então, mas o galho seco Ele já tá lenhoso Ele já tá maduro É diferente Esse tá totalmente verde Ele precisa de luz solar Pra fazer fotossíntese É, exatamente Se você cobre Você cria um bloqueio Da luz solar em cima dele Ele não vai vingar Exatamente O seco já não O seco já passou por esse processo Já passou por esse processo Mas não pode desistir Na hora de tirar o saco Ah, o saquinho aqui eu tiro Na hora que eu vejo que já não está cabendo as folhas no saquinho Eu deixo aqui Não, você pode puxar, não pode? Ah? Você não pode puxar? Não, eu posso fazer isso aqui Puxar Quando não tá cabendo mais no saquinho Eu vou abrindo Vai abrindo, vai liberando Deu três folhas Eu abro um pontinho Abriu mais duas Eu abro mais um pouco Vamos lá Vamos abrir mais um pouquinho E o material sempre de uma planta que já deu uva Já que deu uva De preferência As mais vigorosas E um olho vigoroso Eu olho meio a boca Não adianta vocês perder tempo Procura um olho de vigoroso Aí saiu aqui Ele está enchendo Vem aqui ó Acaba de abrir o resto Ó Acaba de abrir o resto Por quê? Por si só a folhinha vai querer sair pra fora E passou mais um tempinho Você vai e desce Ajuda ela a sair Ela saiu pra fora Não vai morrer mais E aqui Você tirou o saquinho no futuro Esse saquinho vai apodrecer com o sol Automaticamente ele vai começar a sair sozinho Passou lá cinco, seis meses Você vai e tira o resto Esse aqui Ele começa O cavalo como é vigoroso Ele começa a inchar, crescer E engraçado Que Essa 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 aqui Foi aquela Mas essa fita que você colocou por baixo Preta Ela sai automaticamente Por quê? Ele começa a engrossar E a caloria do tempo Deteriora Ela Ela fica fraca Enfraquece Com seis, sete meses Ela começa a sair Não precisa mexer nada No sol quente Agora se tiver na sombra Você vai precisar dar uma ajuda pra ela no futuro Né? E conforme o cavalo cresce Ela expande também Eu achei interessante Eu achei interessante Porque se eu marrar isso aqui Eu já perdi vários Estrangula Estrangula Aí eu fico com dó Puta né Tá morrendo lá O que que eu vou fazer? Eu vou lá, começo a forçar ele Eu perco o enxerto Aí eu perco seis Ó De janeiro a agosto Eu perco Aí eu vou ter que fazer em agosto Pra podar em agosto do ano que vem O que que eu fiz nas minhas lá? Eu ganhei do VAE Prontei ela no ano Quando foi em janeiro Eu já fiz alguns enxertos verdes Que eu trouxe do VAE E nele lá eu já estou produzindo Já a Vênus A Vitória E a Niagara Ó O Silvio Macumbeiro Você é anésio bruxo Porque eu não tenho explicação Um ano e nove meses O cara tá colhendo até uva sem semente Um ano e oito meses Quer ver? Deixa eu achar aqui ó Pô bota a bota aí Eu tô com três anos de vida Eu não consegui fazer um enxerto Pois é gente, tá vendo? O Silvio é um anésio bruxo E lógico que é onde ele mora É onde ele mora Ó Ó Ó É, eu sou privilegiado Eu sou muito Mas ó Ele tem as melhores Olha ali cara Mais do certo Ó O material de procedência Material de procedência Não foram muitos cachos Foram dois Foram dois ó Deixa eu pegar aqui um ângulo Dois cachos Não sei se tá dando pra Essa é uma Vênus Pra mim é um evento É pra colocar no vaso Não Aqui tá no 572 Não Eu digo é vaso Não É uma bacinha embaixo Ah, tá numa bacinha É, são dois cachos Do 5 Tá vendo Tá vendo Um ano Um ano Olha, não Essa aqui foi enxertada dia 5 de janeiro Eu colhi domingo passado Aí Não colhe o uva quem não quer gente Só não colhe quem não quer mesmo Eu enxertei um enxerto desse aqui verde Eu Mas é importante o cavalo tá de boa saúde também De boa saúde e você tem que fazer um tratamento legal Como o Sérgio fala O Vaê fala Todo mês você fazer um chorume de boa qualidade E pôr no pé E engraçado que eu não tenho palma de terra Isso aqui eu cortei uma cerâmica no chão na calçada Tirei uma cerâmica e coloquei Ah tá, você ainda não tem terra? Pra plantar Eu cortei na calçada Na calçada ainda Na calçada É Isso aqui Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês Já que tá tudo aqui Vamos ver aqui Deixa eu achar o grupo aqui gente Desculpa aí Vocês querem falar tem muita gente Enquanto o anel Tem que avocar o saiba ali Fazer um Eu vou mostrar pra vocês O que que era esse cavalo aqui Hoje Deixa eu achar aqui Nós não precisamos Qual o período dela pra Que pode começar a fazer essas varas Gente Agora Agora? Não Diga assim Tem um ano Eu posso fazer tipo Tá grosso isso aqui? Tá grosso? É Esse ano Pode fazer O primeiro ano ela já fica assim né? Fica assim Aproveita né? Como é vigoroso né Silvio Ele vai de qualquer jeito né? Só tá um pouquinho mais grosso É É É Mas pode que Pode que vem né? Que eu peguei a muda esse ano É Eu só perdi o comecinho É Isso que é importante Foi justamente o que eu tinha pedido Então dá pra fazer no de mesa Com a muda no saquinho que nem essa? É que o problema tá muito fininho É Mas se tivesse mais grosso Daria pra fazer de borbulha também? É Certo mesmo Grosso de um lápis Grosso de um lápis Grosso de um lápis Assim né Silvio É Mas no saquinho também funciona Silvio Borbulha? Mas em julho do ano que vem Acho que já dá pra fazer Não não Silvio É Aí vem sim Julho Né? Cavalo 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 Tem cavalo? Tenho Volta aqui pra dizer Se é o ideal Recomendo um pouquinho Pelo menos falaram pra mim Você Fala Néstor Fala prazer Obrigado E boa sorte pra vocês lá galera Boa sorte Aqui Eu só falei o que aconteceu comigo Eu sou aluno do Sérgio Dos vídeos do Sérgio E do Bahé E de quem quer que seja Que quiser passar conhecimento Eu tô passando só um pouquinho Que eu conheci aqui Na verdade todo mundo É aluno de todo mundo É aluno de todo mundo É aluno de todo mundo Tudo tem algo pra ensinar E a gente aprende E a gente aprende Vamos lá Eu vou fazer aqui do cavalo No cavalo mesmo Por causa de material Né Vamos Vamos Tentar aqui Então isso ai vai ser Com alicate de Com alicate Não tem borbulha aqui Vou achar um que tenha borbulha né Que tenha uma gema bonita Pelo menos Vou ver um que tenha uma gema Os meus aqui Tá tudo sem gema O meu cavalo grande Já morreu O que que você quer? Já sequestraram o cavalo grande Estava procurando rolando Fala ai Então foi embora Já foi Já viajou Eu não amarrou o bicho Eu não amarrei ele Eu não amarrou o bicho Eu não amarrou o bicho Muito obrigado pela atenção Gente O ideal O ideal Vou usar aqui um paquímetro Pra Geralmente a gente não usa Mas vamos usar um paquímetro Só pra gente ter certeza Pra gente medir Aqui é o diâmetro Tem aqui 0,6 Então a gente tem que encontrar o material 0,6 Vamos conseguir aqui um material 0,6 Vamos ver se tem 0,6 Por coincidência achei aqui um 0,6 Do nada Então vamos usar esses dois aqui Pro alicate precisa estar com a mesma Com a mesma bitola Com a mesma bitola Então eu achei aqui um 0,6 No cavalo E por coincidência achei um 0,6 aqui também Se você não tem prazo com o alicate Na hora de cortar eu vou precisar Tem o macete Senão ele vai sair fora E fora de centro Tá Vê que você consegue fazer Vamos ver aqui Experimenta faz um teste no outro Vamos fazer um teste aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Vai ter treinando aí Vamos ver aqui O nosso fachinho legalzinho Aqui Não Primeiro tem que cortar É Vamos Ele é macio Não Ele é macio É Aqui eu vou fazer Aqui eu encher Olha Vamos aqui Como você conseguiu Como você conseguiu ver no centro É Vamos ver Opa Centralizei Vamos sustentar agora A fêmea do outro Ó Vamos sustentar aqui Olha Olha Centralizadinho Perfeito Vamos ver se é isso mesmo Ele sai na lateral Olha aqui ó Não coloca de cima pra baixo Coloca na lateral Lateral Olha ó Perfeito Esse aqui funciona Esse aqui é perfeito Mostra pra nós Olha Perfeitinho Não Essa pessoa não é uma empresa Tem precisão Olha Ele não precisa entrar com força É Ó Vamos inverter pra ver se ele melhora É A qualidade Não Acho que é melhor do outro lado Mas tá tudo ok Quer ver Ele fica molinho assim É As vezes entra junto As vezes não Então ele é macio É Agora se fosse lignificado Ele teria mais Ele teria mais Com mais Pressão Agora aqui eu vou passar o Plastiquinho Que é pra Segurar Dar mais resistência Olha É perfeito Esse alicate Pra quem tem paciência Com ele Ele é muito bom Olha Vai ser aquela questão da sombra Então Mas aí Já tá feito aqui O próprio alicate Já dá essa condição O próprio alicate Já dá essa condição De De Unir as duas partes Agora Agora No maduro Ele é melhor Porque Você pode fazer mais força Não é vai Você pode dar uma tensão maior Dá mais tensão E desmontar E desmontou tudo Desmontou aqui o meu trabalho Desmontou aqui o meu trabalho É Ele se bateu Cadê a outra peça A parte preta Cadê Caiu aqui Caiu aqui Mas eu já achei Então Eu vou cortar aqui O processo é o mesmo Dos outros Né? É o processo É quase o mesmo Só a ferramenta Que é uma ferramenta mais precisa É Às vezes Pra quem tá começando Talvez a pessoa Consiga Se identificar melhor Com ele Porque fazer essa fenda cheia É fácil Mas pra quem Às vezes tá começando Não é Tão Fácil Olha aí Prontinho Prontinho Rapidinho É rapidinho É muito mais rápido Do que o outro Muito Muito mais rápido E não é tão caro né Bahia Qual a média disso aqui Bahia? Sessenta reais Sessenta pau Se vocês comprarem No AliExpress Vai pagar muito menos Só vai precisar aprender Não Lá tem a vinte Vinte e cinco reais E tem outras pontas Lá tem a vinte e cinco reais Esse alicante É o Corte Ômega Esse aqui Corte Ômega Esse é chinês Esse é bom pra caramba É Ele é muito alto Fiquei muito satisfeito Esse alicante que ele comprou também É barato e bom Esse aqui me custou seis Seis dólares Seis dólares? Seis? Seis dólares Só que você tem que esperar um dia pra chegar Seis dólares Seis dólares Seis dólares Seis dólares Seis dólares Seis dólares